Olá, bom dia, você que nos acompanha em todo o Brasil. A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar tem o grande desafio de mobilizar gestores estaduais e presidentes de conselhos estaduais para adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o secretário-executivo da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, Onaur Ruano, e a representante da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrásco, do Conselho, Annelise Rízolo, que vai participar no próximo bloco. Você que nos assiste pode participar pelos telefones 6137995863, 5864, 5867 ou 5868 ou pelo e-mail tele.mds.gov.br Muito bom dia, secretário. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CISAM, foi criado pela Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, para formular e implementar a política e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil. Também tem como objetivo promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional e da realização progressiva do direito humano à alimentação adequada previsto na Constituição Federal Brasileira, como direito de todos e obrigação do Estado brasileiro. Secretário, o senhor poderia falar um pouco mais sobre o que é o CISAM? O Sistema Nacional de Segurança Alimentar, o CISAM, ele vem na esteira do que foi uma escolha brasileira quando da Constituição de 88, de fazer gestão das políticas públicas através de sistemas públicos. Os mais conhecidos são o SUS, o Sistema Único de Saúde, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social e nós passamos, então, a partir da Lozan, a lei que você citou de 2006, que criou o Sistema Nacional, o CISAM, a construir efetivamente o sistema a partir de 2007 com a regulamentação das instâncias fundamentais do sistema. O sistema, ele tem uma atribuição fundamental de articular nacionalmente todas as esferas de governo, o federal, com os estados e com os municípios, numa íntima relação também com os conselhos estaduais, seja o Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nacional, os conselhos estaduais e os conselhos municipais, na perspectiva de fazer com que nós tenhamos na Conferência Nacional, ou seja, a cabeça do sistema é a Conferência Nacional, uma Câmara Interministerial de Segurança Alimentar Nacional, que articula 19 ministérios, e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nacional, que é dois terços da sociedade civil, portanto, majoritariamente da sociedade civil. Com esse tripé, nós temos a possibilidade de, conforme determina o normativo do sistema, e já fizemos isso, estamos indo para a quarta conferência esse ano, de poder ter definido nas conferências anteriores as diretrizes, as prioridades da Política Nacional de Segurança Alimentar Nacional, e estamos agora no momento de fazer o lançamento do recém concluído e aprovado Plano Nacional de Segurança Alimentar Nacional, que é o primeiro plano que é construído no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar Nacional, plano esse que será lançado agora dia 14, na plenária do Conselho, e que é a ferramenta, o instrumento de operacionalizar a Política Nacional de Segurança Alimentar Nacional no país todo. Portanto, o sistema, ele tem essa capacidade e essa atribuição de articular nacionalmente todos os entes governamentais e sociedade civil na perspectiva de que nós possamos ter a condição de progressivamente assegurar o direito humano à alimentação adequada a todos os cidadãos brasileiros. Secretário, qual a importância dos estados e do Distrito Federal aderirem ao SISAM? Olha, são vários os ganhos que nós temos com a adesão. Eu vou citar rapidamente alguns que são fundamentais. Se nós formos hoje em qualquer município brasileiro, ou na grande maioria dos 5.565 municípios brasileiros, ou nos 26 estados e no Distrito Federal, e consultarmos a população, a sociedade civil mesmo organizada, quais são os principais programas que nós temos aí no seu estado, no seu município, que contribuem de forma importante para a segurança alimentar nacional dessa população. Certamente, a grande maioria, nós falamos isso com a experiência de ter viajado também o Brasil todo nesse processo, se referem àqueles que são os clássicos e os conhecidos. Vão falar da alimentação escolar, vão falar do PAA, da compra direta da agricultura familiar, vão falar do programa da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, de alguns programas, no semiárido vão falar do acesso à água, através do programa Cisternas, e daí para frente sabe-se muito pouco de centenas de programas e ações que estão nos municípios e nos estados, sejam eles financiados diretamente pelo governo federal, ou sejam com contrapartidas estaduais e municipais, ou mesmo com iniciativas dos próprios entes, no estado ou no município, que contribuem efetivamente para a segurança alimentar nacional. Um dos requisitos, já adiantando, que é importante na adesão dos estados e municípios ao CISAM, é se comprometer em elaborar o plano estadual ou o plano municipal de segurança alimentar nacional. Nesse plano, efetivamente, é possível você organizar e dar ciência, tanto para o gestor como instrumento de gestão da política, quanto para a sociedade civil, a possibilidade de enxergar todas as ações que concorrem para a consecução da segurança alimentar e nutricional. Você sabe quais são as ações dos programas, em quais secretarias, em quais órgãos de governo eles estão sob responsabilidade de serem executados, você sabe qual é a fonte orçamentária para cada um desses programas e ações, você passa a conhecer também os indicadores de monitoramento para avaliação desses programas e ações, portanto, você tem um instrumento fantástico, que é o plano, para poder fazer esse monitoramento, avaliação e dar transparência à política nacional. É um pré-requisito para a adesão. Isso é um dos pré-requisitos, exatamente. Nós podemos depois falar um pouco mais sobre os requisitos para a adesão e o processo, mas, fundamentalmente, eu acho que esse é um ganho enorme. Nós estamos sentindo isso agora ao finalizar o Plano Nacional de Segurança Alimentar Nacional. A riqueza de informações que tem ali e, efetivamente, permitir que você tenha a articulação intersetorial de um conjunto enorme de ações, nós estamos com mais de centenas de objetivos para alcançar aquelas oito diretrizes que estão colocadas na política. E o conjunto de ações são enormes. Isso está intimamente articulado com o PPA 2012-2015, de sorte que as propostas que estão inseridas no plano, elas têm lastro orçamentário, portanto, são execuíveis e são passíveis de serem, ao final de um período, anualmente, você verificar se atingiu o que se propôs a atingir ou não e aí propor correções a essa política. Antes de falarmos dos outros requisitos e procedimentos para adesão dos estados ao CISAM, o senhor gostaria de fortalecer essas metas estabelecidas na política? Claro que sim. A partir do momento que você não tem o plano, quer dizer, quando você não tem o plano, você tem cada órgão responsável por sua ação e eles executam as suas ações. Há indicadores, obrigatoriamente, toda gestão responsável tem os indicadores para poder, ao final do prazo que foi determinado para atingir o objetivo, verificar se atingiu ou não. Isso ocorre com plano ou sem plano. Qual é a diferença? A diferença é que quando você tem o plano que foi construído intersetorialmente, nós tivemos um processo que começou no ano passado e concluímos agora, em agosto, articulando esses 19 ministérios na esplanada, fazendo um diálogo com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nacional, no sentido de colher também contribuições da sociedade civil e o seu olhar para o plano. Esse esforço de organizar essas ações fazem com que, por incrível que pareça, muitos órgãos do governo federal, e isso nós temos certeza que vai se replicar nos estados e nos municípios, muitos órgãos não têm consciência plena do conjunto de ações que dizem respeito à sua ação, que se articulam com a sua ação, de sorte que a gente possa ter, e temos certeza que teremos, no sinergismo dessa articulação, você ter resultados muito superiores do que simplesmente a soma dos resultados individuais quando cada órgão, de forma desarticulada, encaminha a sua ação, o seu programa e sua política. Então, secretário, vamos falar então dos requisitos e dos procedimentos necessários, dos outros requisitos. Isso é importantíssimo, quer dizer, nós estamos agora, a nossa expectativa é que cumprir um desses, um dos objetivos dessa teleconferência é exatamente ter, nos assistindo gestores dos governos estaduais, do Distrito Federal e dos municípios, e conselheiros do Conselho Estadual, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nacional, que são, como eu disse anteriormente, as instâncias fundamentais para você ter a vertebração, a estruturação do sistema, do ponto de vista da sua complementação nacional. Hoje, no plano federal, nós estamos com todos os requisitos cumpridos, temos a quarta conferência nacional agora a realizar-se de 7 a 10 de novembro em Salvador, na Bahia, temos uma Câmara Interministerial efetiva funcionando, temos um Conselho Nacional com uma trajetória exitosa de contribuições funcionando e tendo a sua agenda perfeitamente articulada com a agenda da Caizan, e agora está na hora de que estados e municípios possam complementar os requisitos que faltam para que adiram ao sistema. Por exemplo, um dos requisitos é ter um Conselho Estadual de Segurança Alimentar Nacional. Tudo que eu falo aqui para o Estado e para o Distrito Federal vale, no mesmo sentido, para os municípios. Eu falo Conselho Estadual aqui no Estado, eu estou dizendo também um Conselho Municipal no município. Todos os estados já têm. Entretanto, nos municípios, nós temos uma capacidade ainda muito pequena de organização de conselhos municipais. Estima-se que tenhamos aí próximo de mil conselhos municipais, num universo de 5.565 municípios. Portanto, temos que avançar nisso. Mas não basta apenas criar o Conselho Municipal. Se nós estamos falando do sistema, o outro requisito é você ter uma Câmara também intersetorial no Estado que articula governamentalmente as áreas que têm a ver com segurança alimentar nacional e ter uma conferência estadual. No caso dos estados e Distrito Federal, todos os estados já têm conselhos. Todos os estados estão fazendo, nesse ano, as suas conferências estaduais. Já estamos mais da metade dessa agenda concluída. E temos uma lei em alguns estados, mas não temos em todas. Então, primeiro requisito, ter uma lei estadual. Repito, falando para o Estado, eu estou falando também para o município. Ter uma lei estadual que institua a conferência estadual ou distrital, um conselho estadual e uma Câmara intersetorial de segurança alimentar nacional. Isso é fundamental. A Câmara e o Conselho, idealmente, devem ser regulamentados por decretos desta lei, que cria essa estrutura, essas instâncias do sistema nacional no Estado. E isso é o fundamental. Vários estados, como eu já disse, já têm isso pronto. Portanto, basta com que agora cuide de encaminhar via os procedimentos que a gente vai falar um pouco mais à frente de como fazer esse processo. E o outro requisito é que o chefe do executivo, o governador ou o prefeito municipal, assinem um termo de compromisso, que é um dos anexos do processo, se comprometendo que, em até 12 meses da data em que foi assinado o termo de adesão, ele tenha, no seu município ou no seu Estado, elaborado e aprovado um plano estadual, um plano municipal de segurança alimentar nacional. Portanto, esses são os requisitos fundamentais que estão lá no nosso decreto 7.272, do ano passado, que instituiu a política nacional, que definiu os critérios e objetivos e os parâmetros para a gente fazer o plano nacional e que estabelece também ali os requisitos mínimos para adesão dos Estados, Distrito Federal e Município. Uma lei estadual, essa lei estadual prevê conferência, prevê câmara intersetorial, prevê o conselho estadual ou distrital, idem para os municípios, e o termo de compromisso do chefe do executivo de que vai fazer o plano em 12 meses daquela data. Muito obrigada, secretário. A seguir, vamos continuar nossa entrevista com os convidados aqui presentes para saber um pouco mais sobre a importância da adesão ao CISAM. Você pode participar desta teleconferência enviando perguntas ou sugestões pelos telefones 61-3799-5863, 5864, 5867-5868 ou pelo e-mail tele.mds.gov.br. Nós voltamos já já. Tchau, tchau.